Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sabe aí, sabe aí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligar a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Fala, galera, tu queridas? Ainda aqui no meu canal hoje, Menosadinha. Escuta. O que que isso significa, Menosada? A Alpha Ace voltou, o CSGO Mobile voltou. Estou aqui testando pela primeira vez essa beta, tá ligado? Novamente tá escrito lá, acesso antecipado, que é mais ou menos uma beta, tá ligado? Achei que dessa vez seria o lançamento oficial, mas é mais uma beta depois de 200 milhões. E me falaram que a movimentação melhorou, que era uma coisa que na última eu senti, tá ligado? Tipo assim, é boa, mas tava faltando aquele ajuste. Eu literalmente nem andei ainda, tá ligado? Primeira impressão vai ser aqui no vídeo, beleza? Então, mano, já deixa o seu like, beleza? Não esquece. Vou ensinar esse vídeo como é que você faz pra instalar o bagulho e baixar, beleza? Então, é nó, Menosadinha. Também não esquece de se inscrever no canal, me seguir no Insta já. Vem comigo. Esse sorrisão mais lindo do mundo E que a vida é tão maravilhosa Como ela sente tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Boa tarde, boa noite. Eu sei que a hora vai sair esse vídeo Vai isso Boa alguma coisa aí pra vocês Não tem jeito E se for bom dia? Vai ser bom dia também, né? É, mas não vai ser boa dia, né? Aí tu viajou É, mas quem tá ligado aí Tá ligado quem é o Mike Quem não tá ligado um dia vai saber ainda, né? Não, Mike? Caraca Essa aí foi pica, né? Um dia você saberá quem é ele Aí Mal feito isso aqui pra caraca Eu não gosto Mas tutorialzinho, né? Não tem jeito Isso aí é ajuste depois Mano, eu tô tentando ver Essa skin aqui ela tá aí errada, não tá? Eu acho Eu acho que era pra ser roxa Mas no emulador fica branco Fica bugado, eu acho Sei lá Vamos ver Parabéns, você concluiu a primeira missão de treino Muito obrigado novinha Tamo junto, hein Mike, qual lá? Tá me lembrando o tutorial do Kodipo Ah, achei que ia falar um jogo Que aí é doideira, hein? Apereta Pô, quase que eu chorei Que eu ia ouvindo isso Aureca boreal aqui Mano, vou te falar Esse jogo aqui, mano Me deixa muito animado, tá ligado? Porque eu sempre falo isso Quando eu jogo Alpha Ace Nossa, essa música aqui É coisa de maluco, tá? Eu sempre quis, tá ligado? Ah, Danice Eu sempre quis Ah, vou te convidado, Danice Sempre quis tivesse um CSGO Mobile, tá ligado? E esse Alpha Ace aqui É o mais próximo que a gente tem de Um CS Mobile, tá ligado? Então, tipo Isso me deixa muito empolgado, tá ligado? Acho muito, muito, muito Da hora, tá ligado? Não sei qual é o seu sentimento Enquanto isso Caraca Querendo atrair os players Esgadito, né? Não tem jeito Qual a sua opinião Enquanto isso, meu parceiro Maikola? Tem jogos aí Que eu procurei ele Você sabe qual é Não vou citar, não é? Loucura, loucura Mas por causa disso Eu vi o CS no No começo Foi reiterativo, tá ligado? Aí eu fui procurar Qual mais se Assemelhava com ele Tá ligado? Uhum Então Acho que é top, né gente? Ficou muito maneirinho É o que eu falei, mano Sempre quis Hoje em dia Graças a mim E também a Deus Tem meu PCzinho Posso jogar CS Mas tem muita gente ainda Que não pode jogar Ou que Prefere jogar no celular mesmo Também, né? Escolher de cada um Então Acho isso aqui Muito da hora, tá ligado? Então bora, né? Testar o jogo aqui Ao vivo Acho que eu tô online, né? O contrabot Vamos ver agora Pela habilidade dos caras Meu Deus do céu Que isso? Que, que, que Porque o emulador Tá bom, é brincadeira, tá? Pô, agora é o 4K Igual os dinheiros É, caiu Cacete, né? Toma aí Em momentação Vou te falar Não senti muita diferença Não, não senti muita coisa Melhor não Tá com assistência de mira Também atrapalha Mais do que ajuda isso Mira fica puxando Que bagulho ruim Ai, que aliquinha A Garena Tá desenvolvendo esse jogo, né? É, o jogo é da Garena E elas devem ter comprado, né? Porque Quem desenvolvia era Algum bagulho lá da Pô, esqueci o nome da Perfect World Desenvolvia o bagulho, tá ligado? E agora é a Garena Bem provável que eles tenham comprado Porque o jogo não mudou Muita coisa com a Garena não, tá ligado? Talvez com o tempo Vai mudando, né? É só manter como Original, né? Isso que é Então, isso que é bolado, tá ligado? Exatamente Eu tenho medo disso, mano Porque a Garena é jogo asiático E os asiáticos adoram Essas loucuras, tá ligado? Eu tenho medo do jogo Se transformar num bagulho Cheio de poderzinho e tal Já tem umas paradas assim, tá ligado? Tenho medo de cada vez Ficar pior Ó, os nomes parecem gente normal Não parece que é bot, não Já foi pro level 2 Não tem jeito Rapaziada, a partir de agora Vai ter vários conteúdos de Alpha Ace Tá ligado? No canal Quando eu acho que é no level 11 Desbloqueia a ranked, tá ligado? Trazer umas rankedzinhas Eu acho muito, muito maneiro Jogar o Alpha Ace Pelo menos na outra beta Era muito interessante Eu acho que aqui também Vai ser a mesma coisa, tá ligado? E é isso, mano Depois da minha gameplay Vou ser sincera pra vocês Da última beta pra cá Vou falar primeiro a minha opinião Em relação a outros jogos Como o Stand Off 2, né? Muito bom, tá ligado? O bagulho se assemelha bastante ao CS A movimentação tá meio Tá ligado? Meio Meio molenga-tenga Mas Tem também essa assistência também Que é meio Tá ligado? Desanimadora Em comparação ao Stand Off Que não tem Porém Em comparação a outra beta É... Não mudou muita coisa não Não senti diferença na real Tá ligado? O menor falou pra mim Nossa, a movimentação tá muito pica Mano, não senti diferença alguma Tá ligado? Na sinceridade Acho que aqui não Não faço média Tá ligado? Mas em comparação a outros jogos aí Pô, o bagulho mais próximo Do Stand Off 2 Que você vai achar Isso aí Não tem jeito Luara, Bradu? Que isso, Luara? Ó, vinha metendo o caroço em mim Não tem jeito Eu já falei a idade dela, mas aí Eu vou falando Qual a idade da Luara? Fala pra mim N entering A idade dela Se iria A idade dela Faz de diferente Que lugar Can you Pô, ai Por que? Vem Vem É o quê? Vai Vem Se iria Vai Isso aí Se iria O jogador Não está entendendo É nada É o quê? Não, pô, teu mic tá meio escrotizado aí, mano. Tá maneiro ou não? Alô, alô, tô vendo ou não? Oi, melhorou um pouco. Tô falando que, pô, a média da idade dela do chute que é menos que 16 anos. Não é não, pô. Só mina velha que joga, praticamente. Oi. Olha o spray. Mano, essa assistência parece que tá pior. Porque na última vida eu joguei sem assistência, tá ligado? Então não sei, mas caraca, a assistência tá forte, mano. E acho que atrapalha, eu prefiro jogar sem. A minha também, feia, graça. Fico um ano. Bom dia, gozada. Você gosta de gozada? Pô, corta muito dela. Não gosta de levar a gozada? Corta muito dela. Já testou? Pô, é... Nossa. Pô, levar a gozada é maneiro, pô. Essa arma eu acho ela muito interessante. É um ponto 50 que cabe na tua mão. Tu não acha não a gozada maneiro? Um A22RL, tá ligado? Que o quê? Um A22zinha, pô. Isso você acha maneiro, um A22zinha? Mas 32, 32 também é o A22zinha. É o A22zinha. Pois não, mas... O moleque é maneiro, não tem jeito. Bom, eu quando eu jogar as próximas vezes, jogar com o Pipa, né? Que é o bagulho que fica mais de verdade do que um mata-mata em base em CT e TR. Vou poder falar melhor, mas as minhas primeiras impressões, em comparação aos outros jogos, tá maneiro. Mas essa assistência aqui tá bad. E é isso. Não tem muita opinião ainda não. No futuro ainda vou trazer um vídeo falando tudo que eu acho sobre esse jogo. Beleza, manasada? É isso, manos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra instalar e baixar esse jogo, tá ligado? Um modo muito simples, tá ligado? Vou fazer ao vivo, ó. Eu vim aqui, ó. Daí Store. Pesquisei Alpha Ace. Entrei e botei em instalar. Tá até bugado aqui, tá ligado? Alpha Ace tá dando como 99%. Eu já tô até jogando o jogo, tá ligado? Eu botei em instalar e já era. Mas se por acaso você aí não tá aparecendo, eu vou deixar o link pra vocês clicarem, baixarem e jogar. Eu não fiz absolutamente nada. Só instalei com qualquer jogo e entrei e já fui, tá ligado? Entrei até como convidado, né? Entrei na minha conta, tá ligado? Beleza, manosada? Então é isso, manos. Beijão. Até o próximo vídeo de Alpha Ace, ou de 39, tanto faz. E é nóis. Dá um tchauzinho, Mike. Tchau, rapaziada. Dá um tchauzinho, Mike. Se tiver muito pesada, por favor, não conta nada. Dá um tchauzinho, Mike. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto